Um homem foi preso na manhã desta terça-feira em Ribeirão Preto por armazenar pornografia infantil. Ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal que cumpriu mandados de busca e apreensão em 12 estados brasileiros. Além dele, outras 19 pessoas foram detidas, acusadas de adquirir, armazenar e compartilhar arquivos de fotos e vídeos contendo abuso sexual infantil. A Polícia Federal alerta os pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar os filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos.